É o WG Splat Funk, tá bom? É que a vida do crime não compensa A hora aparece e não passa Cada vez vai chegando mais gente Tem 50 onde cabe 18 Com o tempo cê vê quem é quem Mas não sabe quem tá do seu lado A aparência não é nem liga mais Faz o corre em busca do cigarro Os parceiros nós vai no pedal Domingão a comida é mil grau Minha coroa dá mó atenção Às vezes choro com o coração Lembro quando ela dizia Filho não faz isso não Hoje em dia ela me visita Saudade da nossa mansão e mesmo com o gato na luz E uma cama pra todos dormir Se eu soubesse que ia passar por isso Com certeza eu não tava aqui Eu tô te prometendo o mundo E também eu prometo parar Que quem ia te dar orgulho Mas só faz a senhora chorar Tudo que valeu Ter tudo e não ter nada Desse não sou eu E antes eu virava a cara E aquela menina que sempre dizia que ia tá comigo Me abandonou Hoje em dia tá com o comédia falando mesmo E jurando É que a vida do crime não compensa A hora aparece e não passa Cada vez vai chegando mais gente Tem 50 onde cabe 18 Com o tempo cê vê quem é quem Mas não sabe quem tá do seu lado A aparência não é nem liga mais Faz o corre em busca do cigarro Os parceiros nós vai no pedal Domingão a comida é mil grau Minha coroa dá mó atenção Às vezes choro com o coração Lembro quando ela dizia Filho não faz isso não Hoje em dia ela me visita Saudade da nossa mansão E mesmo com o gato na luz E uma cama pra todos dormir Se eu soubesse que ia passar por isso Com certeza eu não tava aqui Eu tô te prometendo um mundo E também eu prometo parar Queria te dar orgulho Mas só faz a senhora chorar Ah, 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 ah Do que valeu Ter tudo e não tem nada Eu sim não sou eu Porque antes eu virava carra E aquela menina Que sempre dizia Que ia estar comigo Me abandonou Hoje em dia Tá com comédia Falando mesmo Me jurar Do que valeu Ter tudo e não ter nada Esse não sou eu E antes eu virava a cara E aquela menina que sempre Dizia que ia estar comigo Me abandonou Hoje em dia tá com o comédia Falando mesmo e jurando Do que valeu Do que valeu GGM Ele é menos GGM Ele é menos É o livro GGM É o WG Explode Funk, tá bom?